Olha que alegria, eu tô no Maurício de Souza Produções e eu tô com o próprio Maurício, né? Ah não, é só um desenho. Olha só, tá todo mundo, tem a Mônica, tem o Cascão, tem o Cebolinha, tem a Magali, tem o Edward do Crepúsculo, poxa vida, tem a Ju, tá todo mundo aqui. E eu vou conhecer como é feito o gibi. Processo por processo, todas as etapas, eu vou começar de lá. Que alegria, meu Deus. Toca aqui, brother. E aqui começa todo o processo de produção dos gibis, aqui a sala de roteiro. E como é que é que funciona, assim? Tem uma reunião onde as histórias são decididas antes e vocês vêm pra cá trabalhar ou vocês daqui começam a escrever histórias pra sugerir? É, a história parte do próprio roteirista, né? A ideia do roteirista, ele tem toda a liberdade pra trabalhar em cima do tema. Porque eu tô com uma ideia aqui que eu acho que é muito importante, assim, até pra vocês, que era uma ideia pra vocês botarem um personagem que chama Murilo, veio de Belém, é lindo e faz muito sucesso com garotas. É, tu poderia fazer essa? Você? É, eu sou Murilo. Eu sou bonito, tenho sucesso com garotas. Sei não, hein? Essa aqui é a área do desenho. Tá fazendo um desenho agora, pegando um roteiro? É isso. Todo desenho é feito à mão, só que no computador, é isso? Isso. Maneiro, mostra aí, deixa eu ver como é que é. O Belém não tá muito parecido, não. Parece uma bola só. É, primeiro, esboço. Ah, meu Deus, olha o cabelinho do Chico. Olha o cabelinho do Chico Bento, eu tô vendo ao vivo. O cabelinho do Chico Bento. Meu Deus. E tu fica fazendo umas brincadeiras aqui, às vezes, assim, que ninguém tá olhando, tipo, vou fazer o Chico Bento fumando cigarro de... Alô, não dá, né? Não dá. Só pra tirar uma foto daqui, postar no grupo e apagar depois, dar Ctrl Z, não dá. Não dá, não dá. Tá certo. E aqui ela já tá pronta pra passar pra arte final, ó. Assim que fica depois daquele processo todo, sem eu te encher no saco. Isso aí, aí é a próxima etapa, arte final. Tem como tu pegar a cara dele, por exemplo, e transformar pra minha cara pra eu estar na revistinha e aí botar ele pegando várias mulheres? Não, não dá. Esse é o pedido pra ti, não dá? Não, não dá. É, não tem nem coisa do teu desenho aí. E essa é a arte final. O desenho vem daqui e chega em ti certo? Fernando, né? Isso. Felipe? Felipe. Não é Fernando, então? Não, Felipe. Mas eu falei Fernando, tu falou isso? É, vai dar uma facilidade. Obrigado, velho, obrigado. Então mostra pra mim, como é que o desenho chega aqui pra ti, Felipe? Sai lá da etapa do desenho e vem pra cá. E com a arte final, eu vou tentar dar uma volumetria ao traço, né? Incrível. Deixa eu te falar, eu posso fazer um traço só pra ver como é que eu faria? Sério, eu posso mesmo? Pode, vai. Ai, meu Deus, eu vou fazer um traço da Mônica? Eu mesmo vou fazer um traço? Por que que não tá riscando? Tem que encostar. Eu tô encostando? Ah, boa ideia, encostar, né? Qual é o segredo de tudo? Vai indo aí, vai indo, tá? Deixa comigo agora. É meio difícil aqui, hein, Felipe? Um dedo aqui. Tudo bem se ele ficar sem esse dedo aqui? E se o dedo for mais magro assim? Ai, ai. Porra! Porra! Tá errado? Deixa eu fazer. Eu tô traçando um traço um pouco mais cubista, entendeu? Eu quero trazer um pouco de pós-moderno pra revistinha. Contemporâneo. Contemporâneo. Pra ficar legal, não é bacana. Então apaga isso, tu é bom. Faz aí melhor que eu, se tu é bonzão aí. É, com zoom, né, papai? Aí é fácil, né, brother? Tem como tu pegar a cara do Cascão e botar a minha cara no lugar? Tem uma mulher aí, eu pegando a mulher? O cara ia ficar muito feio, isso eu não acho. Mônica. É Mônica! Miriam, é que vocês fazem as cores das revistinhas, então? Fazendo cores. É, tu que colore toda a revistinha, sério? Aí, mano. E tu se sente calma, tipo aqueles livros de colorir? Não, não quero nem ver. Deixa eu perguntar, já... Tem mais de mil páginas pra fazer? Por mês. Ô, bota o louco moreno aí pra gente ver como é que ele ficaria. Ah, mano. Ah, parece um indiano, ó. Maneiro, louco. Preto louro é tipo belo. Bota o cebolinha azul. Tipo o avatar. Maneiro, ó o cebolinha azul, velho. Depois de terminar de colorir tudo, aí o que tu faz? Vai pra casa, né? Isso. Graças a Deus. Obrigado, viu? Será que ele vai gostar? Acho que ele vai adorar. Fala que a minha ideia é que ele gosta de mim, Maurício. Ele gosta muito de mim. Fica com Deus, tá? Obrigada. Mas agora eu vou entrar aqui pra falar com o Sidney, que ele é responsável pelo setor que faz as graphic novels da Turma da Mônica. Vamos lá? Então, cara, então aqui são as revistas que não são feitas pelos artistas aqui, né? É, aqui na minha área é onde a gente produz as graphics MSP, que são versões juvenis adultas da Turma da Mônica, feitas por outros artistas. E esse ano a gente lançou quatro, vai lançar a quarta agora em novembro. E o Danilo é freguês, né? Vê, adora. O Roger, para de pedir no ar, cara. Pelo amor de Deus, só fica pedindo pra mandar revista. O Roger é mão de vaca. Ele tá em revista, o cara, em vez de comprar, ele fica te pedindo de graça, cara. Será que ele vai pedir pra ele fazer um show de graça aqui na MSP? Ah, do jeito que ele é, eu acho que ele faria. Por que não, né? Valeu, Sidney. Muito obrigado, hein? Parabéns. Um abraço, Roger. Um abraço, Danilo. Falou. E depois de todo esse belo trabalho, nós temos aqui a revistinha pronta. Veja só que alegria. Aproveitando isso, e que eu tenho um violão aqui do lado, eu vou cantar uma bela canção. Viu? Como se faz uma linda revistinha pro seu filho se alegrar. Viu? Como se faz uma nova aventura da Turmada Mônica. Gostou dessa rima? Como se faz uma linda revistinha pro seu filho se alegrar. Viu? Como se faz uma nova aventura da Turmada Mônica. Yeah!